A primeira websérie da Montana mostrou todos os preparativos da fábrica de São Caetano do Sul para receber a nova picape da Chevrolet. A partir de agora, você vai poder acompanhar todos os detalhes do desenvolvimento da nossa nova picape, a nova Chevrolet Montana. A nova Montana vem para te surpreender em vários aspectos, começando pelo seu design inteligente. A cabine, por exemplo, terá um aproveitamento fantástico do espaço interior. A caçamba traz tecnologias inovadoras para oferecer muito mais versatilidade. A nova Montana impressiona também pelo seu porte. A picape será o maior modelo desta família global da Chevrolet. Quer saber mais? A nova Chevrolet Montana começa a produção e vendas em toda a América do Sul no ano 2023. a零 múltiplo e çev��서 cai. No marque se fala mais versatilidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coat ough Amém.